O imigrante que tentava atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos morreu preso à polêmica boia instalada para impedir a passagem de estrangeiros ilegais. Essa foi a primeira morte confirmada desde que o governo do Texas decidiu colocar essa barreira flutuante. Segundo as autoridades mexicanas, a vítima ficou presa em uma das boias. Lembrando que elas têm quase dois metros de diâmetro cada uma e todas são ligadas por arames farpados. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, formações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. ато Aragora Record. Navidad. Vence. Arranjstadt.